Qual o peso ideal para lipo HD? Quer saber tudo sobre o peso ideal para lipo HD? Me acompanha nesse vídeo, que será uma honra e um prazer tirar todas as suas dúvidas. Isso é repetitivo? Não! Isso é a dúvida mais frequente na nossa clínica. E também a dúvida mais frequente no Google e nas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo, eu sou o Ícaro Samuel, quero te fazer um grande pedido. Se você está chegando agora no nosso canal, se inscreve, curte e manda de onde você é. Se você já é uma assídua visualizadora dos nossos vídeos, te peço encarecidamente que mande as suas dúvidas. É baseado nas suas dúvidas que eu vou fazer o próximo vídeo, os próximos e próximos e próximos. Nossos vídeos são todas as terças e quintas, que saem lá pelas 8 horas da noite. E é um material, conteúdo, um material, um conteúdo denso, um conteúdo bom, um conteúdo que vai te tirar todas as dúvidas e fazer o mais interessante. Você procurar o seu médico cirurgião plástico ideal, a sua técnica já vai ver o que é antecipar a sua melhor estratégia para a sua cirurgia, o seu melhor posicionamento no pré-operatório, no transoperatório, como vai ser o seu pós-operatório, que é a grande dúvida, como vai ser a sua anestesia. Tudo tem nesse canal e são conteúdos que são muito bacanas e dedicados, que geralmente dentro já do centro cirúrgico, no intervalo de uma cirurgia e outra, eu paro o meu tempo e invisto o meu tempo no seu conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre esse grande dilema e eu diria uma dúvida recorrente, qual o peso ideal da Lipo HD. Antes disso, eu quero só esclarecer uma grande informação. Lipo não é para emagrecer ninguém. Quem faz Lipo para emagrecer, está totalmente errado, está abusando da sorte e eu diria mais da sua saúde, que é aí que dá as grandes complicações. É aí que a mídia realmente mostra resultados péssimos e que realmente pode acontecer o quê? A pior coisa que pode acontecer em uma cirurgia é a morte. Deus me livre. Graças a Deus nunca aconteceu com a nossa equipe, com as nossas pacientes, nunca vai acontecer porque eu não faço Lipo para emagrecer. Eu preparo a paciente, emagreço a paciente e vou esculpir o corpo dela nos gordinhos indesejados. E aí sim é uma cirurgia saudável, uma cirurgia transformadora e principalmente uma Lipo escultura de autodefinição que vai mudar a vida dela. É por isso que os resultados são tão impactantes e tão seguros. Esse é o maior desafio. Eu vejo muitas dúvidas também de pacientes que olham os meus vídeos e chegam na minha clínica, doutor, eu mostrei o seu vídeo para o meu marido e ele sentiu segurança. Por que ele sente segurança? Porque eu falo a verdade, realmente é o que acontece. Eu não vou tirar gordura para emagrecer pessoas. Eu vou esculpir corpos quando ela estiver com o peso ideal. E aí qual é a regra muito básica, muito tranquila, que qualquer pessoa em casa pode fazer? IMC? Não é o IMC. Saiba que existe uma tabela de IMC, índice de massa corporal, que você pode, através dessa fórmula aqui, Essa fórmula aqui te ajuda, está bem explicada, você pode fazer o seu IMC aí em casa. Uma regra básica pode ser pelo IMC, pacientes femininas, mulheres, abaixo de 28, está totalmente tranquilo a liberação para Lipo de Autodefinição. E homens, no maior, assim, no limite IMC até 30. É claro que a gente sabe que o índice não é o ideal. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que estar mais abaixo, você tem que estar mais magra, você tem que saber que a sua cirurgia é para esculpir o seu corpo. Outra regra muito tranquila é você pegar a sua altura e calcular baseado no seu peso. Vamos lá, também é igual o IMC? Não, é diferente. Vou dar um exemplo claro. Eu meço, eu tenho de altura 1,80m. Qual o meu peso ideal para uma Lipo? 80kg. Eu pego uma menina de 20 anos, ela tem 1,60m. Qual o peso ideal dela? 60kg. Entende que, então, é pegar a altura, tirar o 1 ali da frente e fazer igual o peso. Então, se você que está me assistindo tem um peso de 80kg e mede 1,60m, eu lamento te informar. Você vai ter que perder bastante peso, no mínimo 15 a 20kg. Entende? É fácil? É fácil. Mas é uma regra bem simplória. Por quê? Qual é a melhor e a mais fiel regra para a gente definir se a cirurgia vai ser realizada? Através de uma máquina que a gente chama de bioimpedância. Essa bioimpedância aqui, isso a gente tem aqui na clínica, quem faz é as nossas enfermeiras, principalmente a Eva. E lá calcula a massa corporal baseada na quantidade de gordura e na quantidade de músculo. Se a gente pega um paciente que treina bem, faz bastante musculação, é óbvio que esse paciente tem muito mais músculo. Ele pesa muito mais por causa da quantidade de músculo. Então, necessariamente, todas essas regras aí vão por água abaixo. Se eu pego um cara atleta, um cara com 115kg e mede 1,80kg, ele tem que emagrecer de 115kg para 80kg? Não! Porque ele já é musculoso, ele tem muita massa muscular, consequentemente, a gordura dele é menor. Então, a lipoescultura dele, nós vamos fazer uma agora, em dezembro, de um personal trainer. Esse cara tem 1,80kg e pesa 92kg. Só que a ideia é, ele vai fazer bioimpedância e a gente vai ver a quantidade de gordura. Ele se incomoda, ele já tem um corpo bonito, bem definido, mas ele se incomoda muito das regiões de flanco, da região de cintura e também um pouco da região do abdominal, da região infrombilical. Isso a gente vai tirar de uma maneira bem tranquila. Eu não preciso emagrecer ele. O que ele tem é gordura localizada. Então, revisando, a melhor e mais fiel forma de avaliarmos qual o seu peso ideal para a sua lipo de HD é a bioimpedância que tem na nossa clínica. Essa bioimpedância é um exame específico, muito bacana. E se você está gostando desse vídeo, lembra, curte, compartilha. Se valeu a pena, Ícaro me trouxe uns insights legais, já vou fazer dieta. Comenta embaixo também. Se ficou dúvida, comenta. Mais um princípio muito legal. Se você, mulher, que está me assistindo, acho mega interessante você pegar esse vídeo e mandar para o seu marido. Se você quer convencer ele de que tem necessidade de fazer uma limpa escultura e todos os dias ele olha para você, meu amor, você está linda, não precisa nada. Essa é a hora de mandar esse vídeo para ele, até para estimular ele o meu relato que eu vou dar agora. Antes do relato, curte, compartilha, mostra esse vídeo, manda agora esse vídeo para o seu marido. Há mais ou menos 10 meses atrás, vai fechar 11 meses, a minha mulher, há mais ou menos um ano atrás, a minha mulher vinha insistentemente querendo fazer uma lipo de alta definição. Minha esposa, eu já tinha feito a lipo de alta definição dela há mais ou menos 8 anos. Junto a gente fez a prótese de mão. Não tínhamos a tecnologia de hoje e eu não fazia a lipo de alta definição. Fizemos a lipo tradicional nela. Mas há mais ou menos um ano ela ficou muito insistente. Ela já vinha me incomodando há mais de 3 anos. Mas insistentemente assim, de dizer que vai marcar a cirurgia há um ano. Tal ansiedade dela foi tão grande que realmente ela convenceu toda a clínica sem me avisar e marcou a cirurgia dela para o dia 8 de janeiro desse ano. 2021 nós estamos. E inesperadamente eu pego o meu mapa cirúrgico no Réveillon, na virada, no resort, na virada, eu olho e está lá o nomezinho dela. Patrícia Fontana, num sábado ainda. Eu fui, fiquei vermelho, roxo, bravo, chamei ela. Patrícia, tu marcou a tua lipo de alta definição? Marquei. Não tirei vaga de nenhuma paciente, porque a nossa agenda é sempre lotada. É sempre para 3, 4 meses, às vezes. E marquei no sábado justamente. Mas Patrícia, tu sabe que eu não quero mais operar sábado nem domingo, porque eu quero ficar com a Nina. E não, nós vamos, nesse sábado, nós vamos, 8 de janeiro desse ano. Fomos para a cirurgia. E aí vem o relato do marido Ícaro Samuel, da Patrícia Fontana. Não o médico, esquece o médico. Óbvio que o médico sempre vai querer operar, com as indicações corretas, com a segurança do paciente, vai dar sempre tudo certo. Mas o marido, agora o meu relato como marido. É óbvio que todo marido vai ficar ansioso. É óbvio que você preza e quer a saúde da sua esposa, até porque ela é a mãe dos seus filhos. E é o mesmo sentimento que eu, um ser humano, Ícaro, marido da Patrícia, senti. Foi aí a hora que eu disse, pensei, botei na balança, comecei a avaliar a possibilidade dela ser operada por um colega. E vi, nós temos a melhor tecnologia, eu sou um dos mais credenciados, mundialmente reconhecido em lipo de alta definição. Por que que eu não vou fazer o melhor serviço da minha esposa? Eu, como cirurgião, vou ter que fazer. Não tem pra quem indicar ela. Eu considero a minha clínica, a minha tecnologia, a minha técnica, muito bem. Poderia levar pro Dr. Alfredo Roos? Talvez eu poderia, mas a gente teria que ir pra Colômbia e é o meu mestre, é o cara que seria a pessoa mais indicada pra eu recomendar alguém. Porém, conversei com ela e expliquei, ó, vamos fazer, beleza, mas tu tem que te comprometer com o teu resultado. Você vai ter que treinar mais do que você treina. Ela aceitou, aceitou o desafio, eu encarei de uma maneira muito positiva e pensamento positivo, revisei todos os processos, foi um sucesso. A gente sempre fica ansioso porque existe, o homem lá de cima faz maiores desafios quando é CRM positivo, ou seja, quando é médico, quando é filho de médico, o desafio é maior, pode acontecer qualquer coisa, mas estamos preparados pra tudo e o que existir de desafios, obstáculos, nós vamos encarar e vai dar tudo certo. Foi um sucesso a cirurgia. E aí vem o relato de um marido que tá muito contente, porque ela ficou muito empoderada, ela ficou super realizada, o corpo dela ficou magistral, ela renovou mais de 10 anos e foi o maior e melhor investimento de 2021 que eu podia ter feito no nosso relacionamento. Porque realmente o homem é mais visual e tu vendo a tua esposa mais bonita, mais acinturada, com o glúteo mais lindo, redondo e projetado e todo o corpo associado a uma mentalidade boa, autoestima elevada e ela se empoderando na sua casa, na sua família, na sua empresa, com seus filhos, não existe melhor investimento do que uma lipo bem definida e bem realizada com a maior segurança. Você, marido, saiba que isso é um sucesso e pode acontecer na sua família. Um abraço, até o próximo vídeo.